Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas, tá? Que ficaram em off no meu outro vídeo que eu não tinha respondido aí. Sobre o curso de auxiliar de necrópsia, se vale a pena ou não, tá? Então vamos começar aqui já respondendo, se você não é inscrito aí no canal já se inscreve, tá? Deixa um gostei após o vídeo, se você gostou ou não, tá? E agora eu vou responder aqui, tá? Começando pela Samara Fernandes. Oi gata, sua exerce a profissão se passar no concurso? Não, se você fazer o curso você pode trabalhar na funerária, tá bom? Normalmente. Agora se você tipo quiser trabalhar no IML em alguma coisa assim envolvendo a polícia científica, você precisa fazer o concurso. Mas daí também ressaltando um ponto, tá? Se você já tiver o curso, você fizer o concurso, vai ser mais fácil também, porque você já tem o curso, você meio que já vai saber o que vai cair ali na prova, entendeu? Vai ficar um pouquinho mais fácil. Você passando ali no concurso que você fizer pro IML, perícia criminal, alguma coisa assim, você vai ter que fazer o curso, tá bom? Mas se você já tiver o curso, já vai poupar tempo, tá? Agora respondendo a Jéssica Pinheiro. Você fez concursos para trabalhar na funerária IML? Não, Jéssica. Eu fiz somente o curso, tá bom? Eu não fiz concurso, não prestei concurso algum ainda, tá? Eu ia no IML porque eu acompanhava a família, tá? Os familiares para fazer o reconhecimento, tá? Aí a Jéssica Pinheiro perguntou também. Seu curso teve estágio? Infelizmente, não, tá? A gente ia ter sim o estágio, só que por conta da pandemia, a gente acabou não tendo o estágio. Então a gente teve que colocar em prática algumas aulas ali na sala mesmo, tá bom? Aí a Sabrina Leal perguntou. Este curso tem matemática? Sei que para o concurso tem, mas o curso tem também ou não? Matemática é o meu terror. Sabrina, não tem matemática no curso, tá bom? Mas no concurso vai cair com toda certeza. Então é importante, se você está pensando em fazer o curso, você faz tudo, mas também é importante você estudar matemática, tá? Porque no concurso, se você está na vibe de fazer o concurso, vai cair matemática, tá? Laís Campos, tá? Ela perguntou assim, sem concurso eu consigo arrumar na área? Sim, mas é importante você ter o curso, tá? Senão você não vai arrumar na área, porque como eu disse no vídeo anterior, é um mercado de trabalho grande, tá bom? Mas ele também é um pouco fechado para mulheres, tá? Ele é um pouco machista. Machista! Aí a Andresa Santana perguntou assim, quem faz esse curso online consegue emprego? Olha Andresa, essa pergunta está um pouquinho difícil para me responder, tá? Algumas aulas da gente, por conta da pandemia, algumas aulas teóricas, a gente fizemos sim online, tá bom? Mas as teóricas, quando é na parte da prática, infelizmente a gente precisa estar ali na sala para a gente poder mostrar como que a gente está fazendo, porque nesse curso a gente aprende a suturar, você entendeu? É bastante coisa assim, que é só na prática mesmo. Na teórica, infelizmente, assim, eu não posso te explicar direito, assim, tão detalhadamente, tá? Se a pessoa que faz esse curso online, se eles, tipo, aceitam para trabalhar, você entendeu? Porque até mesmo para você entrar numa funerária, a entrevista é bem apreensiva, tá? Eles querem saber bem se você sabe mesmo ali da coisa, entendeu? Se você já pôs mesmo ali a mão na laça. Então, gente, essas foram algumas perguntas, tá bom? Que fizeram aqui no vídeo e deixaram. Eu espero que tenha sido, assim, mais explicativa possível para vocês, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários desse vídeo, tá? Depois eu respondo também. Uma amiga aqui também falou para eu falar mais sobre o curso, tá? Eu não imaginei que ia repercutir tanto, assim, que o pessoal gostasse tanto, assim, dessa área, né? Eu achei que ela fosse um pouquinho mais fechada, assim, um tabu mesmo, sabe? Que as pessoas, assim, não procuram muito saber. Quando a gente começa a falar, as pessoas ficam meio apreensivas. Mas eu fiquei muito contente de saber que tem tantas pessoas que se interessam por isso. Não sou só eu e algumas outras pessoas, né? Então, gente, um beijo. Espero que tenha ficado um pouquinho explicativo para vocês esse vídeo, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar aí que eu amo responder as perguntas de vocês sobre isso. Eu amo isso. É, também, num outro vídeo, eu também vou falar que eu comecei um outro curso também. É, meio que ligado também nessa área, tá? Da saúde. E aí, não, não vou deixar o meu curso para lá, tá? Tô ainda com meus planos de fazer o concurso. Só tô esperando sair o concurso para eu não poder fazer, tá? E aí, eu espero que vocês continuem me acompanhando. Se inscrevam aí no canal, tá? Deixem um gostei se vocês gostaram do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!